Olá, sejam todos muito bem-vindos ao webinar Anvisa sobre experiências exitosas na investigação de eventos adversos relacionados à assistência à saúde. Eu sou Magda Costa, gerente de vigilância e monitoramento em serviços de saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e estarei com vocês hoje nesse webinar apresentando as nossas palestrantes. Para dar início ao nosso webinar, vamos tratar sobre um tema que, trazendo a questão do movimento moderno da segurança do paciente, que iniciou-se nos últimos anos do século XX e ganhou impulso ao longo das últimas duas décadas do século XXI, relatórios importantes dos Estados Unidos da América, como o relatório Rare Humano Construindo um Sistema de Saúde Mais Seguro, e do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, uma organização como Memória, abordaram o assunto e chamaram a atenção para uma escala de um problema mundial, que, com a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente e da Organização Mundial da Saúde, nos chama a olhar esse problema e traçar uma série de ações voltadas para a melhoria da qualidade da assistência nos nossos serviços de saúde e evitando que aconteçam falhas aos nossos pacientes nesses sistemas. No Brasil, desde a década de 80, é obrigatória a notificação, vigilância nacional das infecções relacionadas à assistência à saúde. E, desde 2013, tornou-se obrigatória a necessidade de vigiar esses incidentes não infecciosos também, dentro dos serviços de saúde, realizar sua investigação local, a sua notificação nacional e aprender com essas informações. Portanto, é fundamental existir toda uma capacidade organizacional dentro dos serviços de saúde do Brasil, com o objetivo de olhar as falhas que venham a ocorrer dentro desse serviço de saúde, de promover ações a partir dessas informações e melhorar, assim, a qualificar, assim, a assistência prestada nos serviços de saúde. Portanto, o nosso objetivo com esse webinar é trazer experiências de profissionais como eu e você, que estão na linha de frente, na ponta, trabalhando com ações voltadas para a prevenção e o controle de eventos adversos, de falhas assistenciais dentro dos serviços de saúde. E, para isso, nós temos algumas convidadas no nosso webinar, que vão abrilhantar o nosso webinar. Para começar, eu já convido a doutora Ana Clara Ribeiro Belo dos Santos. A Ana Clara, ela é graduada em odontologia pela Universidade Federal da Bahia, especialista em regulação e vigilância sanitária, mestre em epidemiologia e em saúde pública e, atualmente, especialista em regulação e vigilância sanitária. Felizmente, compõe a nossa equipe da Gerência de Vigilância e Monitoramento e Serviços de Saúde da Anvisa, nos brinda com a sua presença nesse webinar e trará para nós, de forma bastante geral, informações bem relevantes a respeito de todo esse processo voltado para a segurança do paciente, no nosso país. Ana Clara, seja muito bem-vinda, faça a palavra. Obrigada, Magda. Boa tarde a todos. Gostaria de compartilhar agora a minha apresentação. Todos conseguem ver? Sim. Então, como a Magda já colocou, esse tema é muito importante, tanto para o Serviço de Saúde quanto para a Anvisa. Então, hoje a gente vai falar um pouco a respeito das ações da Gerência de Vigilância e Monitoramento e Serviços de Saúde da Anvisa, que é onde nós trabalhamos acerca, e as ações relacionadas à investigação dos eventos adversos relacionados à assistência. Então, como nós sabemos, a ocorrência de eventos adversos no Serviço de Saúde é considerado um grave problema de saúde pública. A OMS, ela coloca que nos países de alta renda, um em cada dez pacientes sofre algum tipo de evento adverso. Essa proporção é ainda maior para os países de baixa e média renda, onde um em cada quatro pacientes sofre algum tipo de evento adverso. e há uma estimativa de cerca de 134 milhões de eventos adversos e 2,6 milhões de óbitos, sendo que 50% desses eventos são considerados evitáveis. Anteriormente, a OMS definiu, né, no documento de estrutura conceitual para classificação internacional de segurança dos pacientes, 2009, a segurança dos pacientes com uma redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado à atenção da saúde. Hoje, nós sabemos que a estrutura da segurança dos pacientes, ela engloba um conceito bem mais complexo, né, que envolve uma estrutura organizada de atividades que cria culturas, processos, procedimentos, comportamentos, tecnologias e ambientes no cuidado de saúde, que consistentemente e sustentavelmente diminua riscos, reduz a ocorrência de danos evitáveis, torne os erros menos frequentes e reduz o impacto do dano quando isso ocorrer. Então, essa definição está no documento Plano Global para a Segurança dos Pacientes 2021-2030, publicado pela OMS, e a Organização Mundial da Saúde traz também uma reflexão acerca desses processos de investigação, né, da sua importância, que devem ser processos criteriosos, né, que tenham planejamento para que haja uma redução efetiva dos riscos nos serviços de saúde. Então, um fato importante, né, que ela pontua é que as soluções necessárias raramente são rápidas e fáceis. Geralmente, envolve um trabalho de desenvolvimento e a longo prazo. Quando a gente observa alguns documentos que trazem a questão da gestão de risco, da ocorrência dos eventos adversos nos serviços de saúde, a gente tem essa colocação da importância, né, que esteja, essa, a investigação esteja associada ao gerenciamento, e o gerenciamento, ele vai, deve estar inserido em uma estrutura, né. Então, a gente vê essa figura como um ciclo de melhoria contínua, né, que deve ser para que ocorra o desenvolvimento da cultura de segurança dentro do serviço, né. Então, antes do incidente, você deve ter esse estímulo à cultura de segurança, para que haja notificação. Depois da notificação, a identificação do incidente, a priorização. A partir dessa priorização dos incidentes que vão ser investigados, porque a gente sabe que a investigação é um processo que ocupa muito tempo, e que se vai ser feito de maneira criteriosa, tem que haver essa priorização dos eventos que serão investigados. a partir da investigação, ela vai nos dar essas respostas, né, para que haja implementação e monitoramento de um plano de ação de melhorias e a comunicação de risco, e isso entra nesse ciclo, né. Essa figura, ela está também nos nossos manuais, né, no caderno 7, na revisão, né, na próxima revisão que vai ser publicada, que está em prelo, e traz essa importância do serviço ter essa sensibilização, que se trata de um processo, né, onde temos essas etapas. A questão do gerenciamento de risco, ele já vem sendo trazido pelo Novisa, desde a publicação da RDC nº 63, de 2011, né, que dispõe sobre os requisitos de pós-práticas de funcionamento do serviço de saúde. Então, no artigo 8, ele traz a questão da segurança do paciente, trazendo as metas internacionais de segurança, e a necessidade dos serviços estabelecer estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente, tais como o mecanismo de identificação do paciente, orientação para a higienização das mãos, ações de prevenção e controle dos eventos adversos relacionados à assistência de saúde, dentre outros. A gestão de risco, ela foi, esse conceito foi introduzido também com a implementação, a instituição do Programa Nacional de Segurança do Paciente, em 2013. Então, a portaria 529, ela traz, né, essa definição de gestão de risco como aplicação contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. Desculpe, aplicação sistêmica, porque eu estava com um quadrinho. Com relação à atuação, né, da vigilância sanitária e também da implementação desses conceitos de segurança do paciente dentro do serviço de saúde, a Anvisa trouxe em 2013, no sentido de operacionalizar o Programa Nacional de Segurança do Paciente, a LDC número 36, de 25 de julho, né, de 2013. Então, com o objetivo de instituir ações para a própria promoção da segurança do paciente, melhoria da qualidade no serviço de saúde. Então, essa relação se aplica ao serviço de saúde, né, públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. Exclui-se do escopo dessa resolução os consultórios individualizados, laboratórios clínicos, serviços móveis de atração domiciliar. Então, esse núcleo de segurança do paciente, ele vai funcionar, né, dentro do serviço, podendo utilizar estrutura de comitês, comissões, gerências, núcleos pré-existentes e fica a cargo do gestor, né, em caso de serviços públicos ambulatoriais, ser constituído o NSP para a casa do serviço de saúde ou o NSP para o conjunto desse serviço. O artigo 7º da RDC, número 86, ela traz as atribuições do NSP, né, trazendo a questão da promoção de ações para a gestão de risco no serviço de saúde, o estabelecimento de barreiras para a prevenção de incidentes nesses serviços, além de análise e avaliação de dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação de serviço de saúde, o compartilhamento dessas informações com a direção do serviço e com os profissionais, né, para que haja, né, essa adequação dos processos de trabalho, notificação ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária de todos os avisos adversos decorrentes da prestação de serviço de saúde. A OMS trouxe também a importância dessa qualificação das informações. Então, em 2009, ela publicou a estrutura conceitual para a classificação internacional de segurança do paciente. Então, essa estrutura conceitual, ela se compõe de 10 classes, né, chamada de classes de alto nível de informação. Essas informações, elas devem estar, elas estão interligadas, trazendo para o serviço as informações necessárias para subsidiar essas mudanças, essas melhorias que sejam efetivas em reduzir o risco da ocorrência dos eventos adversos. Então, a Anvisa, ela se baseou nessas classes de informação e aí foi elaborado um formulário contendo 10 etapas baseadas nessas classes de informações da estrutura conceitual publicada pelo OMS. Então, nós temos hoje um formulário com 10 etapas de notificação, onde as quatro terceiras etapas, elas são obrigatórias e compõem tipo de incidente obrigatórias para todas as notificações, tipo de incidente, consequências para o paciente, característica do paciente, característica do incidente e evento adverso. As etapas seguintes, das 5 a 10, elas se aplicam às notificações de óbitos e never events. Então, elas são compostas por fatores contribuintes, consequências organizacionais, detecção, fatores atenuantes do dano, ações de melhoria e ações para reduzir o risco. Além disso, em 2019, nós tivemos a publicação da nota técnica número 5, que traz justamente orientações gerais para os serviços acerca da notificação dos eventos adversos relacionados à assistência e saúde. Então, substituindo a nota técnica anterior, que tinha o mesmo conteúdo com essas orientações, e foi publicada em 2015, a nota técnica número 1 de 2015. Na nota técnica número 5, ela traz quais são os eventos adversos que podem ser notificados no formulário de assistência e saúde. Então, dentre eles, assistência do paciente, broncoaspiração, evasão do paciente, queimaduras, quedas, lesões de pressão, dentre outros. Em 2023, nós tivemos a publicação da nota técnica GVM-GGTS na visa número 5, que trouxe a prevenção de lesão por pressão. Então, trouxe, com a alteração da nomenclatura relacionada à lesão por pressão, nós tivemos a alteração da lista dos never-eventos, que são os eventos que nunca deveriam ocorrer em serviços de saúde. Então, tais como os óbitos ou lesão grave de pacientes associados a choque elétrico, procedimento cirúrgico realizado em local errado, em lado errado, no paciente errado, a cirurgia errada em paciente. Além disso, havia necessidade de estruturar a vigilância sanitária para a questão da gestão sanitária de segurança dos pacientes de serviços de saúde. Então, foi publicada em 2015 a primeira versão do Plano Integrado para a Gestão Sanitária de Segurança dos Pacientes de Serviços de Saúde. Em 2021, nós tivemos a revisão do documento e hoje nós temos esse documento, Plano Integrado para a Gestão Sanitária de Segurança dos Pacientes de Serviços de Saúde, 2021-2025. É um documento bastante robusto, que traz processos organizativos, traz os objetivos gerais, objetivos específicos, e a partir deles, metas escalonadas integradas para o período de 2021-2025. Então, como objetivo geral, o documento traz integrar as ações do SNVS, que é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, para promover a qualidade assistencial e segurança dos pacientes, visando a gestão dos riscos e a melhoria dos serviços de saúde. Então, tem os objetivos específicos, e o objetivo específico mais relacionado à questão das notificações, à questão da investigação, é o objetivo 2, promover a vigilância, notificação e investigação dos incidentes e eventos adversos ocorridos nos serviços de saúde. Então, como eu já coloquei, cada objetivo específico tem suas metas, indicadores, o objetivo específico 2 está na meta 4, até 2025, 90% das notificações de óbitos e never-eventos avaliadas e concluídas pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, no Sistema de Informação disponibilizado pela Anvisa, para notificação de incidentes relacionados à assistência à saúde. Então, a gente tem monitorado essas notificações que vocês têm enviado, tá? E monitorada a conclusão dessas notificações. Além disso, nós temos a meta 5, que é relacionada à instituição dos NSP nos serviços prioritários, os hospitais com leitos de UTI, adulto, pediátrico, neonatal e UC, serviços de diálise que prestam assistência a pacientes com doença renal crônica, a meta 6, que trata da instituição do NSP em hospitais sem leitos de UTI, a meta 7, que trata da notificação regular, né, de 10 a 12 meses de incidentes de segurança ao SNVS pelos serviços prioritários, e a meta 8, que é, trata da notificação regular dos incidentes, eventos adversos ao SNVS pelos hospitais sem leitos de UTI. O documento, ele traz também processos organizativos, no sentido de guiar, né, essa estruturação desses processos de trabalho, tanto na vigilância sanitária, como também no serviço de saúde, porque a gente entende que tudo começa no serviço de saúde. Então, o processo organizativo 1 traz o processo organizativo para o monitoramento das notificações de incidentes relacionados à assistência à saúde. E o que que ele traz? Ele traz três etapas. Inicialmente, a etapa que começa com a classificação e notificação dos incidentes pelos núcleos de segurança do paciente dos serviços. Então, há a recomendação que eventos adversos com grau de dano leve, moderado e grave, né, haja avaliação do risco, a priorização, a definição desses incidentes que serão investigados, bem como a implementação de ações corretivas e preventivas frente aos esses riscos identificados. Então, pode incluir a elaboração de notas técnicas, alertas, comunicados aos profissionais, contendo orientações, né, no sentido de reduzir esse risco de ocorrência de eventos semelhantes e que as práticas de segurança dos pacientes sejam implementadas. Em seguida, a gente tem a recomendação específica com relação à ocorrência de óbitos relacionados aos eventos adversos e os never-eventos e os serviços de saúde. Então, já esses eventos, eles pressupõem a condução de um processo de investigação de forma a identificar esses fatores contribuintes que levaram à ocorrência do incidente. Então, são aquelas etapas, nesse caso, ele tem que preencher as dez etapas, como eu já coloquei para vocês, a etapa cinco é a etapa dez, né, que, no caso, se torna obrigatória para as notificações de óbitos e never-eventos, tá? Então, o serviço tem o prazo de sessenta dias a contada notificação do evento para a conclusão dessas dez etapas no formulário de notificação e para o envio de um plano de ação com a descrição das medidas a serem implementadas para reduzir a ocorrência do risco de incidentes semelhantes. A etapa dois, ela se dá no âmbito do núcleo de segurança do paciente da vigilância sanitária. Então, o núcleo de segurança do paciente ele analisa, né, as notificações enviadas pelo serviço. Essa análise, ela pode se dar de forma isolada ou como agregada, depende da característica dos eventos. No caso dos eventos leves, moderados e graves, né, é recomendado que seja analisada a frequência e gravidade dessas notificações com base no risco sanitário. E após avaliação desse risco, devem ser implementadas as ações corretivas e preventivas e adotadas intervenções de melhoria para esses riscos. No caso de óbitos never-events, nós já vimos que o CIP pressupõe uma investigação pelo serviço. Então, a UNSP Visa vai avaliar essa investigação, as informações enviadas pelos serviços e a partir daí ele vai julgar se é procedente também à investigação pelo UNSP Visa, certo? Além disso, ele vai acompanhar a implementação das ações propostas no plano de ação para verificar se há necessidade de adoção de medidas sanitárias pertinentes e quando o monitoramento do caso será encerrado. Quando ele encerra esse monitoramento, ele procede à conclusão da notificação do sistema e também elabora relatórios gerenciais, contendo o resultado das investigações e a tomada de decisão local com base nos riscos prioritários identificados. A etapa 3 abrange a comunicação de risco aos atores envolvidos e ela é realizada pela Anvisa. Então, como estão disponíveis no nosso portal, boletins informativos, relatórios com dados da análise agregada dos incidentes e dos eventos adversos notificados pelos NSPs do Serviço de Saúde do país. Então, esses dados estão analisados e são disponibilizados dados relacionados ao país e também a cada estado. esse boletim informativo é de divulgação ampla. Além disso, nós temos também uma análise dos incidentes e dos eventos adversos que são enviados pelo sistema e a partir da análise da frequência, nós verificamos quais são os eventos adversos que são mais frequentes e a partir deles são emitidas notas técnicas, disponibilizadas notas técnicas com orientações de prevenção de ocorrência desses eventos adversos. um outro instrumento que é publicado são relatórios gerenciais que são divulgados para o Ministério da Saúde, divulgados também, nós enviamos ofícios para as secretarias estaduais com esses dados para que haja um conhecimento da situação epidemiológica e que subsidie as medidas locais. além disso, nós temos um documento de circulação restrita, que é restrito aos NSP Visa com aquele monitoramento dos óbitos never events, como já foi falado a vocês, então eles são divulgados por meio de informes técnicos. como eu já coloquei, o tema de investigação ele é muito assim como a disponibilização de informações que sejam úteis e que possam capacitar o profissional de saúde, isso é também uma das ações da Anvisa. Então, nós temos desde 2015, nós temos um curso EAD de segurança do paciente de qualidade de saúde, é um curso bem robusto, com carga horária de 100 horas e composto por quatro módulos, né, então, foi um curso elaborado em parceria com a ANB e tem de hoje como certificador ENAP, desde 2019 ele está sendo disponibilizado, né, na plataforma do ENAP e esse curso inicialmente ele foi pensado para o profissional de vigilância sanitária, porém a gente teve, né, a solicitação e houve uma grande adesão dos profissionais de saúde, hoje ele está aberto para todo mundo, né, para que possa, né, conhecer e se capacitar a respeito, né, do tema de segurança do paciente, então traz a introdução a segurança do paciente e qualidade no primeiro módulo, o segundo módulo e o terceiro os protocolos de segurança do paciente e o quarto módulo ele é específico voltado para a investigação de eventos adversos em serviços de saúde. Além disso, nós temos uma série de manuais, a série Segurança do Paciente de Qualidade no Serviço de Saúde, essa série está sendo revisada e em breve vai ser disponibilizada as novas versões desses manuais, inclusive ela está crescendo, né, nós vamos ter um manual também voltado para Segurança do Paciente de Qualidade nos serviços odontológicos e ela, esses manuais, eles estão disponíveis no portal da Anvisa. Além disso, a gente coloca também a importância do que nós estamos fazendo hoje, né, atendendo ao que é recomendado pelo OMS, que é a cooperação com instituições e especialistas que atuam em temas específicos, né, que é no plano global de segurança do paciente, OMS, friza essa questão dessa cooperação para que, dada a complexidade envolvida na ocorrência dos eventos adversos, para que sejam opornações efetivas, né, então, hoje nós queremos agradecer mais uma vez os nossos palestrantes que trazem experiências exitosas, né, que foram vivenciadas por eles no serviço de saúde e que podem contribuir para que a gente possa encontrar soluções, né, para cada serviço, dos NSPs que estão aqui representados. Então, mais uma vez, eu queria agradecer, aqui é a nossa equipe, nós estamos à disposição no final para dúvidas. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Clara, pela sua excelente apresentação, de forma bastante abrangente, conseguiu mostrar como o nosso país já conseguiu avançar realmente nessa questão da necessidade de olhar o problema, né? Existem vários países que, infelizmente, ainda não têm um sistema nacional para receber essas modificações, nós conseguimos esse avanço, então nós precisamos realmente usar essa ferramenta, usar essa metodologia, trabalhar internamente essas informações, que é fundamental para a gente, né? E mudar as realidades para a qualificação, então, da assistência. Muito obrigada, Ana Clara. Dando continuidade, então, a esse nosso webinar, nós vamos convidar três palestrantes para trazer para nós um pouco da experiência de investigar, né? Porque é um super desafio realizar isso dentro do serviço de saúde. Então, nós vamos aqui convidar a doutora Cláudia Regina Fernandes, é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Ceará, possui doutorado em Anestesiologia pela USP, especialista em Qualidade e Segurança do Paciente, pós-graduada em Psicologia Positiva e atualmente é chefe do setor de gestão da qualidade do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda. Para nós é uma grande honra tê-la aqui conosco nesse webinar e, por favor, pode iniciar sua apresentação. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Muito boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu trago experiências exitosas na investigação de eventos adversos relacionados à assistência à saúde e a nossa experiência com a implantação do protocolo de Londres em um hospital de ensino de característica terciária, em hospitais de ensino. Então, nós somos um complexo hospitalar situados no estado do Ceará, na capital Fortaleza, e nós, nosso complexo é composto por um hospital universitário de 201 leitos e uma maternidade de referência, uma maternidade terciária de 180 leitos. Nosso hospital é um hospital paternário, ele é um hospital referência do município de Fortaleza, ambos têm quase 70 anos e o hospital atende, inclusive, transplante de órgãos, por isso, quaternário. Enfim, e como nós atuamos? Eu, atualmente, ocupo a posição de chefe do setor de gestão da qualidade. Nosso setor é composto por três unidades, unidade de vigilância em saúde, unidade de segurança do paciente e uma unidade de gestão da qualidade. Então, especificamente, as investigações de eventos adversos e incidentes, elas ocorrem na unidade de segurança do paciente. Nessa unidade de segurança, ela é quem gerencia o nosso núcleo de segurança do paciente, que é composto por membros representantes de vários setores dos dois hospitais. Nós utilizamos como sistema de notificação amplamente divulgada nos dois hospitais, denominado VigeOSP. Nós fomos um hospital da Rede Abissé e adotamos esse sistema para notificação e, a partir daí, as investigações dos incidentes. No ano de 2023, nós tivemos 3.069 incidentes notificados no nosso hospital. Então, a gente está aumentando progressivamente. isso quer dizer que nós estamos aumentando em nossa cultura de segurança. Esse sistema VigeOSP, ele é ancorado no SIG, que é uma ferramenta que nos permite gerenciar o tipo de incidente, se leve, moderado ou grave, e nos permite também gerenciar o tempo de investigação. Mais especificamente, a gente vai tratar como nós fizemos a implementação do protocolo de Londres na nossa instituição. Nossa equipe é composta de enfermeiras e na unidade de segurança do paciente e nós iniciamos essa nossa trajetória no aprofundamento das investigações a partir de reuniões semanais em que nós conversávamos sobre os eventos, os incidentes registrados e os eventos mais preocupantes. Nós decidimos que eventos adversos graves, eles deveriam ser comunicados imediatamente em que fosse observado e ser investigados rapidamente. Então, o que nós pactuamos enquanto equipe que diariamente nós iríamos através das notificações recebidas pelo sistema de notificação VIGOSP, faríamos uma triagem diária e consideraríamos investigação imediata aquele incidente caracterizado como grave. A partir da investigação desse evento, que é investigação através de análise de prontuário, de entrevistas, no nosso primeiro evento que nós consideramos como grave, nós comunicamos à nossa superintendência e a partir daí nós criamos através da superintendência e a alta gestão um horário, uma agenda protegida uma vez por semana, no caso, às quintas-feiras de 11 às 12, para discutirmos eventos relacionados à segurança do paciente caracterizados como graves. Nessa reunião, nós convidamos, no caso, a superintendência convida os gestores de área envolvida, envolvidas no incidente e, a partir daí, de forma colegiada, a gente pactua planos de ação e a nossa unidade, a unidade de segurança, faz o monitoramento dos planos de ação com base nos prazos e um reporte para a superintendência e os coordenadores de áreas. Então, nosso objetivo é apresentar a nossa experiência através da ferramenta protocolo de Londres e as ações institucionais após análise de eventos que consideramos graves e como se deu o monitoramento dessas ações. Então, essa é, eu gostaria de demonstrar como nós estruturamos essa investigação, essa é a ferramenta que a gente utiliza para a investigação e descrição e realização do relatório. Todos esses incidentes, todos esses relatórios, eles são notificados, para a Anvisa, são notificados para a EBS, são feitos relatórios também e comunicados à EBSER e, enfim, essa é a sequência do nosso relato, assim que a gente é de posse da notificação, nós vamos ao, começa a investigação, passo um, identificar o paciente, o prontuário e a descrição do evento, como ele foi descrito no sistema de notificação. A partir da descrição do evento, se faz uma busca no prontuário do paciente, nas anotações, nas passagens de plantão, nos livros, muitas vezes, de relatos de troca de plantão, ações corretivas imediatas, quando se consegue fazer, no caso dos três incidentes, não houve oportunidade de fazer ações corretivas, realiza-se entrevistas e faz a notificação e a descrição das entrevistas com os vários entes envolvidos no incidente, observando-se a linha do tempo e busca-se evidências físicas, busca-se protocolo, se houve quebra de protocolo, se existe um segmento de algum protocolo para aquela condição, resista-se se houve quebra de protocolo, faz-se um ano do tempo com todo o relatório cronológico da investigação do evento, desde a admissão do paciente até o incidente ou o evento grave e descreve-se nesse documento se o evento adverso foi grave ou se foi um evento com óbito quando o incidente atingiu o paciente ou o colaborador e dentro dos fatores contribuintes sinaliza-se se houve algo do ponto de vista institucional, fatores organizacionais administrativos, fatores do ambiente de trabalho, da equipe, fatores individuais, fatores tecnológicos, fatores relacionados ao paciente de posse de toda essa investigação, leva-se para a reunião com a alta gestão, discute-se todos esses fatores envolvidos que muitas vezes são múltiplos e são sistêmicos e elabora-se um plano de ação, resista-se em ata e a unidade de segurança monitora esses planos de ação sempre com um prazo curto de 30 a 40 dias e dá-se um relatório final através das evidências buscadas na pactuação desses planos de ação. Eu vou relatar brevemente sobre três incidentes e o que resultou no incidente um, foi um incidente relacionado à demora na realização de hemodiálise de um paciente transferido então como plano de ação ficou pactuado a melhoria da transferência do cuidado entre médicos nas trocas de platões inclusive com a portaria da superintendência e a sugestão de uma ferramenta do tipo SPAR que a enfermagem já usa e agora para utilizar-se por médico ficou pactuado embora isso seja uma normativa mas nem sempre se observa em locais de fácil acesso uma escala de todas as especialidades afixadas e os contatos dos médicos no caso em questão era um feriado e não se evidenciou de forma fácil o contato do neptologista monitorar o tempo de limpeza do leito de UTI caso em questão também houve um pouco de demora na transferência do paciente para a UTI e revisar o fluxo e critérios de admissão na UTI então essas ações elas movimentaram muitas alterações e revisões de fluxo e isso já se deu então o outro caso é de um paciente de um transplante de médula óssea esse paciente ele evoluiu com uma febre e a hipótese era que era uma alteração uma alteração uma resposta inapropriada ao enxerto doença enxerto hospedeiro enfim e houve uma demora na liberação do resultado das culturas e o paciente estava usando dois tipos de antibióticos no oitavo dia se mudou para o antibiótico polimixina e no final o paciente era sensível só a polimixina e com isso foi discutido o caso então decidiu-se por acelerar a implantação de um sistema de automação no resultado das culturas decidiu-se por uma revisão mais detalhada do protocolo de neutropenia febril com ampla divulgação entre os residentes e entre os médicos e um gerenciamento do protocolo de neutropenia febril no serviço de hematologia e também para a unidade de segurança do paciente coletar evidências se todas essas ações foram cumpridas o terceiro caso foi o caso de um paciente de uma biópsia renal em que teve um problema de comunicação também na passagem do plantão do dia para a noite e acabou que o paciente sangrou e precisou realizar uma cirurgia de nefrectomia então como determinação depois de investigar amplamente esse caso a superintendência reforçou a portaria da transferência do cuidado não só entre plantonistas mas entre setores setores intra-hospitalares e uma normativa institucional de atribuição do médico plantonista sob na perspectiva de supervisão do residente e uma revisão e divulgação ampla do protocolo de biópsia renal com prescrição dos cuidados e a paralisação da monitorização do paciente do ponto de vista hemodinâmico após a realização de biópsia renal e a unidade de segurança do paciente também responsável por coletar as evidências desse plano de ação já com prazo determinado então como conclusão da nossa experiência com a implementação do protocolo de Londres que é um protocolo em que busca evidenciar problemas falhas sistêmicas e não se busca unicamente procurar de forma nenhuma culpados e se busca nos planos de ações decisões mais macro que mude a cultura e o comportamento institucional voltados para a melhoria do cuidado e a maior segurança do paciente com o objetivo de evitar danos na assistência à saúde então como mensagem eu eu concluo que sem o apoio da alta gestão é muito difícil promover esses avanços porque são são decisões que mexem com muita gente e muitos sistemas dentro da estrutura organizacional hospitalar muito obrigado pela oportunidade de estar participando desse momento nós que agradecemos doutora Cláudia Regina Fernandes que é chefe do setor de qualidade gestão da qualidade do complexo hospitalar da Universidade Federal do Ceará muito obrigada pela sua excelente palestra ter compartilhado conosco a experiência que vocês têm tido ao longo desses anos e os últimos relatos os três que foi bem importante como uma forma de exemplificar como trabalhar realmente eu acho que ajuda bastante ao profissional que está aí na ponta para ter uma ideia em situações semelhantes muito obrigada doutora Cláudia para esse momento eu convido a Thalita Costa Falcão que é enfermeira especialista em qualidade de segurança do paciente pela ESP Feocruz e Universidade Nova de Lisboa atualmente é gestora de segurança do paciente do hospital de emergência e trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes da Paraíba então por favor Thalita seja muito bem-vinda para nós é uma grande honra recebê-la aqui nesse webinar para tratar sobre as experiências exitosas na investigação de eventos adversos eu já convido a Thalita para fazer sua apresentação e caso vocês tenham que estiver acompanhando o webinar tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta eu peço por favor que preencham aí no chat que assim que finalizarmos as palestras vamos ter um momento de tirar as dúvidas por favor Thalita pode iniciar boa tarde a todos eu sou Thalita Falcão sou gestora estou atualmente como gestora de segurança do paciente aqui do hospital de trauma de Campina Grande estou tentando aqui compartilhar a apresentação só um segundo fica no x vermelho por favor Thalita tenta novamente compartilhando e aí e aí an Ainda não foi, Thalita. Ainda não foi, né? Vou tentar, por favor, aqui novamente, no verde. Eu vou parar e tentar de novo. Isso. Foi? Ainda não, só não tinha. Compartilhar a tela e escolher a tela do qual encontro. Eu vou fazer outra vez, certo, Magda? Está tranquila. O mundo já está acostumado com a tecnologia. Faz parte. Oh, senhor. Compartilhando a tela do Teams. Você vai parar novamente, compartilhar a tela completa e buscar a sua apresentação. Não clica no Teams. É. Oh, senhor. Oh, senhor. Então, você tem a apresentação dela para compartilhar para a gente? Tem, eu me enviei para a Ana, se ela puder compartilhar, Luciana. Fá com ela, Ana. Magda, você pode pedir a outra palestrante, a Nicole, e depois a gente... Ótimo. Pode ser, então? Tá, Lita. Pode sim. Tá bom. Então, eu agradeço. Eu já vou convidar, então, a Nicole Rames Fritsen, que é técnica em química, consultora da ONU, graduando em gestão hospitalar pela Universidade Unileia. Trabalha 12 anos no Hospital São José da Divina Providência. Desde 2022, no setor de gestão da qualidade, como analista da qualidade. Então, te agradeço muito, Nicole, por ter aceito o nosso convite. Você é de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. Então, por favor, pode iniciar a sua palestra. A áudio está fechada, Nicole. Desculpa. Boa tarde. Agradeço o convite. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, compartilhando experiências. Deixa eu compartilhar a tela. Então, como eu já fui apresentada, eu sou Nicole. Então, estou há dois anos no setor de gestão da qualidade e segurança do paciente corporativo. Para situar vocês um pouquinho do nosso hospital, é um hospital de médio porte. Está localizado no município de Arroio do Meio, na região do Vale Itacoari, no estado do Rio Grande do Sul. Ele comporta 56 leitos, abrange 37 municípios, conta com oito especialidades de referência. A gente conta também com a residência médica em psiquiatria. E atendemos 80% do SUS e 20% do convênio. Então, hoje eu vim trazer um pouquinho da nossa experiência sobre um evento adverso de broncoaspiração em paciente com uso de sonda nasa enteral em local errado. Então, como que a gestão da qualidade e segurança teve conhecimento a este evento? Como fluxo interno, então, nós temos instituído que todos os eventos, após a sua ocorrência, eles devem ser notificados no sistema interno. A partir da notificação é realizada uma triagem. Da triagem, então, é encaminhado para o gestor da área trabalhar com a equipe. Neste caso, era um caso de evento grave e óbito, então, ele passa pela triagem, mas ele também passa pela notificação imediata e comunicação imediata à gestão da qualidade e segurança. Então, a partir do que a gente tem, da informação que ocorreu esse incidente, passa-se, então, a organizar o grupo, né, para começar a análise e investigação desse incidente. Nesse incidente, então, nós convidamos a equipe envolvida, enfermeiros, médicos, a análise da qualidade, enfermeira responsável do setor e equipe diretiva. Após, então, reunir o grupo, a gente cria, então, uma linha do tempo, né, onde a gente consegue trazer muitas informações a toda a jornada do paciente. No caso aqui, então, vou relatar um pouco para vocês. Nesse caso, então, era uma paciente de 56 anos com síndrome de Down, AVC prévio, ela já era institucionalizada, já havia outras internações prévias na instituição. Também, ela era uma paciente já em cuidados paliativos. Ela, então, já estava internada alguns dias na nossa instituição, estava, né, prestes a receber a alta. Antes de receber a alta, então, os médicos solicitaram a passagem da sonda. Ela foi diversas vezes passada, sem sucesso. No dia seguinte, então, a solicitação da médica, novamente, então, solicitou nova passagem. Ela foi com sucesso. Foi realizado um raio-x, onde houve a confirmação que a sonda estava, então, em local adequado. A paciente recebeu alta. Na mesma noite, então, ela retornou à instituição com dispneia e esforço respiratório. Realizado, novamente, um raio-x, onde confirmou que a sonda não estava no local correto. A paciente, então, já estava num processo, né, de óbito, vindo, então, a falecer. A partir, então, de todas essas, a gente acaba fazendo um brainstorm, né, junto com a equipe, onde a gente consegue trazer várias, né, várias informações. Então, após o brainstorm, a gente também utiliza o protocolo de Londres para estratificar os fatores contribuintes e identificar a causa raiz. No caso aqui, então, eu trouxe a imagem da própria notificação que a gente realizou no Notivisa para trazer um pouco para vocês, então, da parte técnica, né, várias tentativas de passagem de sonda que não foram com sucesso. O método de comunicação, né, a comunicação, ela foi verbal, não teve registro em prontuário no momento da confirmação da sonda. E a parte dos fatores do paciente, né, era uma paciente com síndrome, ela era confusa e pouco colaborativa. No momento em que foi introduzida, a sonda ela não apresentou nenhum sintoma como tosse, né, por ter ido no local errado. Com isso, então, em toda essa conversa, análise, né, investigação, a gente também olha para os pontos de melhoria que a gente pode estar identificando. Então, a gente identificou várias questões. A primeira que eu cito, então, sobre a liberação do laudo imediato. O laudo, ele teve a confirmação, a confirmação da sonda, ela foi feita somente com a visualização da imagem do raio-x e não pelo laudo. Então, houve esse acordo junto com o setor de imagem para o laudo ser imediatamente, né, liberado no sistema para que também tenha a dupla checagem. Realizado também a comunicação de desvio de qualidade do material, a gente identificou que, de tantas passagens, a sonda, ela era de difícil manuseio. Ela apresentava uma ponta bem rombosa. Então, foi feita também a ficha técnica deste material, foi encaminhado para a farmácia, o setor de compras, onde eles fizeram a notificação e também passaram a não comprar mais este material. Também houve a identificação de reforçar a meta de segurança, de identificação do paciente, a equipe médica, a equipe de enfermagem, onde salientou a importância, né, de identificarmos sempre se é o paciente correto, olhando para o laudo, principalmente, se era o paciente correto ou não, né, a data também, como era uma paciente que já tinha realizado várias passagens de sonda, então sempre confirmar bem certinho os dados do paciente. Uma grande oportunidade também que se teve foi a revisão do nosso POP, de passagem de sonda nasoentérica, junto com o Somos Rede, né, trabalhamos em rede, a gente conseguiu, junto com a comissão de catéteres, fazer toda essa revisão. Revisando, então, esse POP, a gente também conseguiu confirmar nossos processos, fazendo também um treinamento de passagem de sonda nasoentérica, onde a gente passou, então, uma parte teórica e outra prática. Conseguimos conciliar vários horários para que todos os enfermeiros pudessem participar. Foi um dia bem importante, acho que foi algo bem construtivo, então foi feita a parte teórica, a prática, então, foi feita toda a parte de introdução da sonda, né, a preparação desse treinamento foi em conjunto com a educação corporativa, da disponibilização do material, do boneco. Foi realizado também a análise de eficácia desse treinamento, onde realmente foi eficaz. treinamos também, que houve uma oportunidade de treinar a avaliação dessa sonda nasoentérica para médicos e enfermeiros, onde houve uma parte teórica e outra prática também, onde podemos visualizar, né, a gente colocou imagens de raio-x, onde a gente pode visualizar onde realmente está a sonda, né, se ela está, sim, no local correto ou não. Então, foram oportunidades bem importantes nesse processo. Então, como a gente repassa, né, o resultado aos profissionais, ao comitê gestor? Para o comitê gestor, a gente, como ele acompanha também nas análises, mas também em ata, a gente repassa os resultados para o comitê gestor no mês também. Para a área, né, que é os profissionais, a gestão da área, então, discute internamente com a equipe, desdobra as lições aprendidas com base na análise dos incidentes. Também a gente disponibilizou, então, informativo com dados gerais da instituição, que a gente chama de radar da segurança, onde a gente pode elencar vários itens de segurança. Então, aqui, a gente também vê que há sempre, né, muita subnotificação ou ela ocorre de forma, por outros meios, né, mas neste caso, ela ocorreu do fluxo correto, mas a gente também vê a oportunidade de sempre estar capacitando, né, os profissionais sobre a cultura de segurança, gestão de risco, fluxo de notificação e tratativa e sempre envolvendo a ponta. A gente acredita que a ponta é o nosso, é a nossa força, é aquele que está no processo o tempo todo, então, é muito importante. As capacitações, hoje, elas são mais em loco, no setor mesmo, a gente vê que tem uma eficácia melhor, né, de abranger também maior público, então, a gente acaba fazendo em loco, trazendo exemplos de vários eventos também para, conforme o dia a dia deles. Para mostrar aqui um pouco para vocês, a gente tem o radar da segurança, que a gente, então, disponibiliza, um informativo de disponibilização no setor. na primeira parte, nós colocamos aqui, então, os indicadores de segurança. Abaixo, a gente tem os incidentes em saúde, então, tem todas as gravidades, né, quantas que a gente teve naquele mês. Na parte ali de baixo, nós também colocamos, então, a nossa taxa de condições adquiridas, que é um indicador conforme os pacientes internados, quantos destes tiveram algum evento com dano, né, ao paciente. Logo abaixo, a gente, então, coloca os quatro ou cinco mais eventos de maior recorrência para que a gente também possa ter um olhar, a ponta possa ter um olhar de visualizar, olha, a gente está tendo mais sobre isso, né, então, o que a gente precisa melhorar. E logo abaixo, a gente, então, coloca as ações que vão sendo colocadas ao longo do mês, conforme as avaliações, as análises, né, são realizadas e ações são previstas e são realizadas. Nós também temos um informativo da Meta Verde, a Meta Verde é um instrumento muito bom, ele é visual, simples, todo final de turno, um representante da equipe, ele, né, fala como foi nosso plantão hoje, ah, né, um pode dizer, ah, eu tive uma queda lá em Tauleiro, então, conforme a classificação, conforme a legenda é pintada, então, no seu turno. A partir dessa dessa visualização, a gente precisa também notificar no sistema. Também temos disponível a gestão de risco, né, que é um mapa mental, onde facilita também para o colaborador, quando acontece um incidente, por qual caminho percorrer. Acredito também que a oportunidade de melhorias a gente sempre tem, né, em todas as, todos os incidentes que acontecem, basta a gente insistir, analisar, investigar, e sempre a gente pode estar melhorando os nossos processos. Fico aqui com o meu obrigado, né, deixo meu contato também, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje participando dessa experiência. Nós que agradecemos, Nicol Rames Fritzen, trabalha 12 anos no Hospital São José da Divina Providência, no setor de gestão da qualidade, né, como analista da qualidade, aí do Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, muito obrigada por ter compartilhado conosco a sua experiência. Super importante. E voltamos, então, a Thalita. Thalita Costa Falcão, do Hospital de Emergência e Trauma, Dom Luiz Gonçalves Fernandes, de Campina Grande, na Paraíba. vou pedir para naquela hora compartilhar conosco a sua apresentação para você começar, fica à vontade, Thalita. Tá certo, agradeço demais, Ana. Então, quero agradecer primeiro o convite que foi nos oferecido, de boa tarde a todos, e começar falando que nós somos um hospital de trauma de urgência e emergência aqui na cidade de Campina Grande, que fica localizado aqui na Paraíba, né, nós somos um hospital com 298 leitos e que a nossa realidade, 293, nossa realidade é de superlotação contínua. Então, 293 nunca é a realidade, entendeu? Então, por isso, para vocês entenderem mais ou menos, pode passar, para vocês entenderem mais ou menos, como a gente tem conseguido o êxito nas nossas investigações de eventos adversos, a gente escolheu um que foi uma falha na assistência à saúde por um agravamento do caso da paciente por uma alta precórdia, certo? Então, primeiro a paciente chegou, né, no primeiro cenário, com quadro de cefala intensa, então, o primeiro profissional solicitou uma TC de crânio, um parecer do neurocirurgião, esse paciente foi encaminhado para o centro de imagens, foi feito, realizado os exames e retornou para aquela sala vermelha, né, que é a nossa urgência e lá ele foi visto por um segundo profissional, né, então, nesse segundo profissional o paciente, apesar da sua gravidade, não foi observado a presença de hemorragia nessa intracraniana no paciente, então, o paciente foi referenciado para outra unidade hospitalar e nessa outra unidade hospitalar também não foi verificado os documentos, né, do paciente, os exames, se era daquele paciente mesmo e esse paciente teve uma alta para casa, né, então, pode passar. No segundo cenário, o paciente retorna com quadro de cefaleia súbita, seguida de síncope, evolui com crise convulsiva, emparesia direita e afasia, né, então, o paciente é diretamente submetido a um, ao centro cirúrgico, vai para o centro cirúrgico e do centro cirúrgico ele tem alta para a UTI, né, então, é, porque a gente escolheu esse caso, né, então, pode passar. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, é, como é o fluxo, né, da investigação dos eventos adversos lá da nossa unidade, né, então, as notificações todas chegam para o núcleo de segurança do paciente, então, as notificações têm chegado, a gente fechou o ano passado com 1.144 notificações e essas notificações têm chegado por quê? Porque a gente vem trabalhando desde o ano de 2014 com, tentando implantar a cultura de segurança do paciente, uma cultura justa, não punitiva, baseada na conversa e tentar explicar para as pessoas qual é o objetivo do NSP, então, as notificações têm chegado para o núcleo de segurança, né, então, após essa notificação chegar, encaminhado para o gerenciamento de risco, o gerenciamento de risco faz a emissão dos memorandos para entrevistar os envolvidos, após essa entrevista com os envolvidos ou, então, se não for propriamente o envolvido com a equipe envolvida, né, com a equipe setorial, é realizado a análise de causa raiz, né, pelo gerenciamento de risco, pela equipe da qualidade, pela equipe da segurança, né, após isso, a realização da análise de causa raiz, a gente faz os famosos planejamentos, né, os planos de ação para que aquele evento não venha tornar a acontecer, né, e após isso, a gente emite relatório tanto para a direção geral quanto para a direção técnica, para que a direção, a alta gestão, tenha ciência de todos os eventos que estão acontecendo na unidade que eles são gestores, né, pode passar. Então, os questionamentos para a discussão do caso que a gente citou acima, né, foram quais? Então, quais os critérios para a alta daquela, do paciente, né, houve contato direto com o especialista, né, porque o primeiro paciente a gente viu que foi solicitado um parecer de um neurocirurgião, né, o médico especialista avaliou a paciente, vossa senhoria avaliou o exame de tomografia de crânio, quais os critérios de identificação de hemorragia ou esquemina, então a gente encaminhou os questionamentos para a discussão do caso e a gente escolheu esse caso porque os questionamentos foram positivos, a gente teve resposta, né, como a gente vem conseguindo ter essas respostas das pessoas envolvidas, as pessoas têm perdido aquele medo, aquele receio de responder às entrevistas e aos convites do núcleo de segurança do paciente, pode passar. Então, diante das respostas, né, o núcleo, juntamente com o gerente de risco, vai para a análise de causa raiz e da análise de causa raiz a gente alencou alguns problemas, né, então, problemas profissionais, foi falha na comunicação com a equipe, a fadiga, né, daquela sala super lotada, o excesso de confiança ali da alta, né, e não adesão ao protocolo da meta internacional de segurança 1, a identificação segura do paciente, né, então, quebra também de protocolo de pareceres médicos, porque provavelmente o neuro não viu o especialista, referente ao trabalho, ao ambiente, foi relatado, né, a sala com a superlotação, uma escassez de computadores, porque provavelmente aquele exame, aquele exame tomográfico foi visto de forma rápida, sem ter aquele cuidado com a meta 1, e relacionado aos fatores externos, né, que poderia também ter sido uma barreira e não foi, o excesso de confiança da equipe de origem, né, na equipe de origem, então, a equipe que recebeu a paciente também teve confiança na equipe de origem sem checar, então, houve também a falha no transporte do paciente sem checar as condições clínicas, né, de uma paciente com HSA. com relação com relação à organização, a cultura de segurança está em processo de adequação em algumas categorias, né, a gente vê que em algumas categorias a cultura ainda está em processo de implantação, e de acordo com tudo isso, a gente teve um paciente que teve alta precoce, agravando o seu estado geral, pode passar. Então, eu queria passar para vocês, em primeiro lugar, tudo que vinha acontecendo antes de a gente ter êxito, que relacionava a gente não ter êxito na investigação dos eventos adversos, né, então, a gente, como eu falei, a gente começou em 2014, caminhando com formiguinha, tentando expandir protocolo, tentando passar para as pessoas qual era o objetivo do núcleo, né, e a gente começava a encontrar os eventos e convidar as pessoas, né, para relatar, para fazer entrevistas, para fazer brainstorming, e essas pessoas não queriam vir, né, então, elas não gostavam daquele convite, elas não gostavam da presença do núcleo, então, a gente era visto mais como um inimigo, como um retaliador, do que como um núcleo que era para a segurança do paciente, que era para proteger a imagem da instituição, proteger o próprio profissional, isso a gente não era visto assim. O segundo ponto foi, eram os conflitos entre as equipes, né, então, quando a equipe do UNSP ia entregar os convites para as pessoas envolvidas, o que é que era verificado, né, tinha conflito, tinha discussões, tinha retaliações, né, tinha hostilidade, então, não ia para frente essas avaliações por isso, porque só para você entregar um convite já era uma barreira, né, então, nesse momento surgia a terceira vítima, né, que era a equipe do UNSP e a ausência de integrantes da equipe multidisciplinar no gerenciamento de risco, né, então, a equipe era formada praticamente por enfermeiros, então, era quem abraçava a causa e com a gente solicitar, dizer, gente, tem que ser uma equipe multidisciplinar, não pode ser uma equipe com apenas um profissional, então, tem que ser uma equipe multidisciplinar, uma equipe que tenha carga horária exclusiva para aquele setor, entendeu, são vários eventos, são, com a cultura está crescendo, então, as notificações dos incidências vêm chegando sem parar, então, a gente precisa ter equipe para verificar as notificações, né, e não passar a batida em nenhuma, pode passar. Então, a gente vinha naquela angústia, naquela sede, sem saber como a gente resolver, né, como a gente resolver esses conflitos, então, o Núcleo de Segurança do Hospital de Trauma foi convidado para, participar de uma reunião com o Ministério Público, com a Anvisa e com a própria AG Visa e com o CRM na cidade de João Pessoa, então, nós fomos para essa reunião, né, esperando o que é que poderia acontecer a partir daquele momento, né, do Ministério Público convidar a gente, então, a gente foi lá para, na anciana, o que é que vai acontecer, né, então, quando nós chegamos lá, a preleitora era Magda, a que está dirigindo a nossa reunião, e a preleitora abriu o mapa da Paraíbe, mostrou, olha, vocês estão aqui, entendeu? Aqui, eu vejo o computadorzinho de vocês, eu sei quem notifica, eu sei quem não notifica, então, vocês precisam fazer, agir, aí, elas dizem, eu sei que vocês não têm recursos, eu sei que vocês são um hospital super lotado, mas se vocês têm 10 reais, na época era 10 reais, compre um bolo de chocolate, convide as pessoas para participar das reuniões, então, aí a gente começou os olhos brilhados, a gente tem uma luz no fim do túnel, né, então, a gente pode fazer algo para tentar envolver as pessoas, então, assim, nós voltamos para Campina Grande, bem animadas, então, aí a gente começou a comprar os bolos, né, então, foi mais do que 10 reais, e o Magna foi bastante, bastante recurso, então, nós começamos a comprar os bolos, o diretor passava na porta, chega, entre aqui, vem, ele sentava, a gente já abriu o computador, que nesse dia abriu, graças a Deus, a gente mostrava os gráficos para ele, olha quantos incidentes nós estamos notificando, então, você precisa dar recurso ao núcleo, você precisa dar recurso ao gerenciamento de risco, né, então, a gente primeiro, nós conquistamos ele, e principalmente também, em especial, as pessoas que estavam chegando na unidade, né, em especial os residentes, porque os mais antigos, eles são mais difíceis da gente atingir, da gente conquistar, apesar de ter que fazer o protocolo, né, só que os novatos, a gente tem, é mais fácil de você atingir, então, a gente começou a convidar essas pessoas para reuniões também, então, começamos também a fazer reuniões com equipes das coordenações de especialistas, então, foi chamado todos os coordenadores de especialistas para mostrar qual era o objetivo do NSP, que o NSP não era um inimigo, que o NSP não era para punir, para culpar, para achar, para fazer atritos entre os profissionais, então, a gente foi, conseguimos esse espaço para mostrar aos especialistas qual era o objetivo do NSP, e a mudança do fluxo da entrega dos memorandos e dos convites que a gente fazia, né, então, não é mais a equipe do NSP que entrega esses convites, então, esse convite parte diretamente da direção, então, as pessoas são convidadas pela direção para participar das reuniões, para participar dos brainstorms, e assim eles respondem os memorandos com uma certa, uma maior facilidade, né, e a gente estipulou o que também? Um prazo para a entrega das respostas, então, caso eles não entreguem, esse, essa análise de causa raiz é fechada, a gente termina, é emitido o plano de ação, o plano de ação é encaminhado para a direção técnica e a direção geral e a gente fecha mesmo sem a resposta, né, então, a gente pode convidar pessoas que são das áreas sem ser, sem ser, é, os envolvidos, né, para saber o que foi que aconteceu ali, naquele momento que gerou aquele evento adverso, né, então, pode passar. Então, aqui eu trouxe para vocês uma evolução do número de incidentes avaliados pelo gerenciamento de risco lá da nossa unidade, né, em 2020 nós começamos com dois, em 2021 quatro, apenas quatro, aí em 2022 com toda essa mudança, com todo esse trabalho, nós conseguimos alcançar 39 avaliações, no ano de 2023 a gente fechou com 30 avaliações, então, para a gente é um ponto fortíssimo essa conquista de conseguir ter esse retorno, ter esse fluxo para a gente conseguir entender o que aconteceu no momento do evento adverso, pode passar. Então, quais são os pontos fortes a destacar, né, cada profissional que participa de uma entrevista e se torna um multiplicador da cultura de segurança do paciente, então, aquela pessoa que não gostava do núcleo, que se sentia mal porque recebeu uma notificação, um memorando, um convite, então, quando ele chega para a gente, a gente começa a passar o objetivo, ele vê que é uma conversa, ele vê que a gente está tentando ali descobrir o que aconteceu, né, e ele se torna um multiplicador e não contrário ao NSP. E também, em relação às equipes, quando aquela equipe participa de um, de uma discussão de um incidente, os protocolos têm maior adesão, então, é fato isso, então, sempre que, que a equipe participa da discussão de um incidente, o protocolo tem maior adesão, e por que nós escolhemos esse incidente relacionado principalmente à meta 1, né, então, a paciente teve alta com o exame de tomografia de outra paciente, né, então, quando a gente escutou o especialista, o especialista disse assim, disse a frase, quando eu era estudante, o professor disse, o que é mais importante em uma tomografia? Aí, todos os estudantes, era cada um querendo falar o que era mais importante, mostrar a sua expertise, e o professor disse que estão todos errados, todo mundo ficou assim, né, todos errados, por quê? Porque a importância é o nome do paciente, então, a primeira, o primeiro ato que você tem que fazer antes de verificar qualquer tipo de coisa é o nome do paciente, então, isso ecoou na minha cabeça, ficou ecoando nas equipes, e a gente tem divulgado amplamente esse caso nas discussões com as equipes, nas discussões com as equipes intersetoriais, já chegaram novos residentes, a gente já apresentou o caso, todos os casos são apresentados para a direção, para tentar sensibilizar as pessoas e elas perceberem que o nome de um paciente, o simples fato de ela fazer um protocolo de identificação segura vai fortalecer toda uma unidade, todo o atendimento, até a própria pessoa, né, porque não é fácil estar envolvido em um incidente, em um evento adverso, e a gente tem tentado fazer isso, demonstrar para as pessoas qual é o objetivo do NSB, pode passar. Então, a gente quer aqui agradecer a todos os profissionais do Hospital de Trauma que têm colaborado com os chamados do Núcleo de Segurança, do Gerenciamento de Risco e do Núcleo da Qualidade que a gente, nós andamos de mãos dadas lá, sem esses três núcleos, a gente não consegue caminhar, então a gente só tem a agradecer a todos os profissionais que têm aceitado o nosso convite para que os eventos adversos não tornem a acontecer. Muito obrigada, Thalita Costa Falcão, do Hospital de Emergência e Trauma, Dom Luiz Gonçalves Fernandes, de Campina Grande, na Paraíba. Muito obrigada pela sua excelente apresentação, ter compartilhado conosco aí o trabalho que vocês têm executado, de despaque aí na região, por isso que foi bem importante esse compartilhamento. Nesse momento, gente, nós recebemos uma série de dúvidas aqui no chat, mas nós já adiantamos as respostas aqui para a gente aproveitar esse momento aí das colegas para a gente conversar um pouquinho a respeito dessas investigações, né? Eu acho que o mais difícil, agradecendo aí todas que já trouxeram para a gente aí esses exemplos, o mais complicado, sem dúvida nenhuma, é o trabalho dentro do núcleo de segurança do paciente, como se estruturar para conseguir chegar nesse ponto que vocês já estão apresentando, estão apresentando o fim do processo, que é como conseguiu se estruturar para chegar numa investigação bem sucedida e hoje vocês estão contando para as pessoas todo esse caminho que foi percorrido. Mas eu gostaria que, por favor, tem muita gente que está começando agora o núcleo de segurança do paciente, já está aí com um desafio na mão, né? Olha, eu tenho uma obrigatoriedade de realizar a vigilância dos incidentes dentro do meu serviço. Sou obrigada também a fazer a notificação desse evento adverso internamente e também para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as Vigilâncias Sanitárias dos Estados. O colega que está começando agora, o que ele tem que começar a fazer, colegas aí, Cláudia, Nicole, Thalita, para organizar a casa dentro do núcleo de segurança do paciente, dentro do seu hospital, no seu serviço de saúde, para começar essa investigação, a vigilância e a investigação dos eventos adversos. Pode ficar à vontade, você. Então, eu acho que eu vou começar. É um desafio muito grande, porque falar de eventos adversos é olhar para nossas próprias feridas. E nós temos muitas, todo hospital tem. por mais estruturado ou menos estruturado, ele tem muitas falhas todos os dias. A literatura já diz, como a doutora Ana Clara falou, que no primeiro mundo é um a cada dez pacientes internados. Nós temos um evento, né? Leve, moderado ou grave. E no nosso meio, especialmente, talvez, no sistema público, não sei se dá para a gente fazer ainda essa análise comparativa. Devido à subnotificação, né? Vocês que estão na Anvisa, que devem receber essas informações, podem falar melhor. Mas a estatística mostra que um a cada quatro pacientes internados, ele tem um risco grande ou acontece um evento adverso. Então, para quem está começando, o que eu sugeriria? Estudar bastante o que é segurança do paciente para não julgar, nem acusar, nem punir pessoas, e sim procurar observar os processos, observar de forma sistêmica, e isso a gente faz com amadurecimento. Aqui, nossa unidade, a gente não usa observando a colega falar sobre os memorandos, porque é como que fosse quase uma carta de intimação para depor na polícia, então, todo mundo tem medo disso. Então, a gente faz as entrevistas de forma informal mesmo, sem ter uma coisa documental do ponto de vista de convidar através de um documento, e sim, nós vamos até a unidade, como nós circulamos pelo hospital, então, a gente recebeu uma notificação de um caso tal, eu gostaria de conversar com as pessoas que estavam envolvidas, então, conversa-se, faz-se as entrevistas sem necessidade de convocar as pessoas, então, a gente conseguiu mais adesão, sabe? E, aos poucos, vai mudando essa cultura que ninguém tem intenção de punir, a gente tem intenção de melhorar o sistema, o processo, né? E, para quem está começando também, o que que eu sugiro, não dá para fazer isso só o núcleo, ele precisa ter o apoio, o apoio da gestão maior, precisa ter o apoio do diretor geral, dos diretores clínicos, dos diretores de enfermagem, porque, se não tiver o apoio, fica só a gente investigando sem ter tomada de decisão de plano de ação e, para tomar decisão, é necessário o apoio da gestão superior. Eu acho que a gente no Brasil está começando da portaria de 2013 para cá, são só 11 anos, então, assim, mas eu acho que a gente está no caminho certo, uns mais na frente, outros menos, e a gente vai aprendendo, né, com o modelo dos outros. eu acho que o núcleo de segurança, ele precisa sair de uma posição de fiscalizador, hoje nós tivemos uma reunião aqui com dois diretores, exatamente isso que nós procuramos passar, nós queremos ser parceiros, nós não queremos chegar para fiscalizar que o paciente está sem a identificação adequada, nós queremos chegar para ajudar o pessoal da enfermaria, o que que eu posso lhe ajudar para a gente não ter falha de identificação, então, assim, na hora que a gente for parceiro mesmo, que visualizarem a gente como parceiro, a coisa fluir, fluir mais, de forma mais adequada, então, eu acho que é, para quem está começando, agregar hospital de ensino residentes internos dentro do processo, fazê-los conhecedor, precisa necessariamente de apoio da gestão maior e um sistema de comunicação, de parceria e humildade para com os setores assistenciais, eu acho que é por aí e não é fácil, é um trabalho realmente como se diz de formiguinha, falido de Nicole, por favor. Posso? Vai, Nicole. Bom, eu acho também que é um desafio enorme, mas também eu acho que cada vez mais indo até a ponta, conversando, fazendo treinamentos, colocando para eles o que que são eventos adversos, o que que ocorreu para acontecer esse evento, trazer a importância da notificação para eles, que é realmente bem isso que a Cláudia falou, não é forma punitiva, é a gente realmente olhar para os nossos processos, tentar identificar cada vez mais uma melhoria em cima de, às vezes, um pequeno processo, que a gente pode mudar algo de lugar ou refazer alguma coisa ou revisar, então eu acho que é um trabalho bem de formiguinha para fazer esse engajamento, né, aqui também a gente começou com pouquíssimas notificações e hoje a gente já tem uma cultura um pouco mais melhor, então acho que é bem isso, acho que um trabalho lá na ponta mesmo, tendo facilitadores que vão nos auxiliando é bem importante. realmente é um desafio implantar a cultura de segurança do paciente para quem está começando agora, né, tem que conquistar realmente a alta gestão sem o apoio dos diretores, a gente não consegue e na nossa realidade aqui do Nordeste o que a gente tem visto é equipes que são, que não são exclusivas, a pessoa que fica no núcleo de segurança fica na epidemia, fica nessa CIH, fica na qualidade, então é um faz-tudo praticamente, né, então não tem aquele tempo de se dedicar à segurança do paciente, segurança do paciente é 24 horas, é dedicação total, então nós começamos realmente com, falando com a doutora Cláudia, com essa tentativa de buscar os relatos nos setores, né, sendo que quando eles pensam em falha, gente, eles já escondem, o ser humano já tem aquela tendência em querer esconder, entendeu, então, eles têm medo, eles têm receio, mesmo a gente sendo um hospital público, que não tem, não vai ter o risco, né, muita gente concursada, então, mas eles têm medo quando fala o nome falha, quando eles entendem que vai mostrar o erro do outro, a equipe tem muito medo, então, é difícil você expor realmente aquilo, então, nós começamos realmente verificando nos setores, tentando descobrir, e eram casos muito esporádicos, só quando um se sentia ameaçado, que falava, buscava o núcleo, né, então, com as notificações, com os treinamentos, que foram feitos, muito treinamento em loco, a gente fez treinamento de cada meta, foi feito um treinamento para a gente tentar atingir o máximo possível de profissionais multidisciplinares, com os treinamentos, a gente conseguiu ganhar a base, ganhamos a base, conseguimos expandir para todo mundo saber o que era meta internacional de segurança do paciente, sendo que tinha, ao chegar em alguns profissionais, não tinha adesão, entendeu, não tinha adesão, e eles não queriam responder, e tem que perguntar, não tem como eles falarem de forma empírica, né, então, a gente começou a fazer esses convites, né, então, era um convite que era um coffee break que a gente fazia com suques, né, um coffee break para eles tentarem ir lá e realmente tinha, no final tinha o retorno, entendeu, então, a gente começou a fazer, quando a gente fala memorando, são perguntas simples para a pessoa responder de forma, de forma, o que é que ele achou que aconteceu, o que é que, o que pode ter acontecido, não foi visto o exame, então, o que pode ter acontecido, entendeu, então, tudo fica de forma bem sigilosa, nada é exposto, os relatórios finais, não vai nome de envolvido, não vai nome do paciente, né, então, tudo é bem fechado, né, para não expor ninguém, não expor, não ter conflitos, né, entre éticos e por isso que eu acredito que em certo momento tem que ter esse convite, não tem como a gente conseguir descobrir só de forma setorial, entendeu. Obrigada, pessoal, tem algumas dúvidas aqui em relação à discussão multiprofissional e multidisciplinar em algumas situações, né, algumas situações envolvendo equipamentos, envolvendo algumas situações mais complexas aí, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito desse trabalho multidisciplinar e na investigação, a gente já falou que é importante sensibilizar os gestores, é importante realizar capacitação dos profissionais, mas esse trabalho aí multidisciplinar, multiprofissional aí nessas investigações, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí pra gente, por favor. Quando você não tem o multidisciplinar, Magda, as pessoas não têm, não tem, não te dão ouvidos, né, então, é importante ter na equipe o, tem que ter o multidisciplinar, tem que ter o enfermeiro, o farmacêutico, o físico, tem que ter a pessoa da engenharia clínica, então, a gente precisa ter a equipe múltipla pra poder trabalhar, então, tem que conquistar essa equipe, porque se o núcleo for feito só por pessoas de uma única especialidade, realmente vai ficar como se aquele núcleo estivesse fazendo protocolos para aquela especialidade, então, o núcleo de segurança, juntamente com o gerenciamento de risco, precisa ser realmente multidisciplinar para cada um falar, a gente fala assim, que quando entra na sala lá das discussões, todo mundo, cada um tira a sua capa, assistência social, e você aqui é membro executor do NSP, o médico, ele é membro executor do MSP, o enfermeiro também, o farmacêutico também, entendeu? Então, a gente diz que lá todo mundo tira a sua capa da sua especialidade e vai falar abertamente o que pode gerar melhorias para a unidade, para o paciente, né? Excelente. Cláudia e Nicole, se tiverem alguma coisa para complementar, por favor? Eu entendi na pergunta, eu li, é sobre falhas em equipamentos, não é? Que precisa envolver a engenharia e, inclusive, o fabricante, foi isso que ele perguntou quando tem falhas em equipamentos, né? Essa é a pergunta específica, né? Em caso de falhas envolvendo equipamento e a engenharia clínica, grande parte das vezes, diz que o problema não é do equipamento, que deve ter sido uma falha de uso, né? Então, assim, nessa situação, o que a gente vê em relação à tecno-vigilância? Que é muito difícil o fabricante aceitar que houve uma falha. Então, é isso que eu falo aqui para a minha equipe, olha, eles dizem, não, existe uma falha, existe uma não conformidade em algum equipamento ou em algum instrumental. Então, é necessário reunir, às vezes, mais de uma queixa de mais de um profissional que tem habilidade técnica, expertise, no uso daquele equipamento ou no uso daquele material. Então, é necessário a descrição, não só a fala, mas a descrição e a assinatura daquele profissional. Por exemplo, um equipamento oftalmológico ou um equipamento, um aparelho de anestesia. É muito importante que o anestesista diga e escreva o que é que houve de errado com aquele equipamento para ter força de argumentação, inclusive com a engenharia clínica, inclusive com o fabricante. Porque é como que fosse um, é quase uma uma queda de braço, uma quebra, queda de braço, porque sou eu na assistência dizendo que aquilo não é satisfatório, é o fabricante querendo vender, ele está no papel dele de querer vender o produto dele e a nossa engenharia clínica no meio e ela precisa estar do nosso lado. Para ela estar do nosso lado é necessário que nós consigamos dar para ela subsídios técnicos e quem dá o subsídio técnico é o especialista. Então, é assim que a gente tem tratado aqui para conseguir avançar, porque não é fácil quando se trata de tecnovigilância, de equipamentos e de grandes empresas. Não é muito fácil. Obrigada, Cláudia. Nicole, o pessoal aqui está com dúvida a respeito da meta verde que você citou, um dos materiais que eram só uns prints, o pessoal queria muito aquelas figurinhas lá e queria que você explicasse um pouquinho como é aquela metodologia. prefere que eu compartilhe novamente para mostrar ou não? Acho que vai apresentar a mesma tela e está pequenininha. Acho que é só explicar mesmo, Nicole, por favor. A meta verde ela é um informativo onde a gente deixa, então, ele no setor, em cada setor assistencial. Ele é bem para aquela parte mais visual, onde vai acontecendo os incidentes e todo dia você vê aquela imagem, então, você lembra que isso aconteceu. Então, no final de cada turno, um técnico, enfermeiro, ele fala em vazal, aconteceu alguma coisa no nosso plantão, como que ele foi hoje? Então, cada um pode dizer, para mim, aconteceu uma infiltração, para mim, uma flebite. então, junto com a equipe, eles podem juntos pensar, ah, isso é um quase falha, é um evento, não teve dano, qual é a gravidade? Então, juntos, eles já podem ir se auxiliando e se ajudando, né? Eu acho que é cada vez mais uma cultura de segurança, assim, que tu vai envolvendo todos junto no processo. Então, conforme, né, o que é classificado, se é uma circunstância de risco, ou quase falha, um evento, tem conforme a legenda e eles pintam no setor, no turno. Então, ali na imagem é o dia, ele é dividido em três turnos, então, manhã, tarde, noite, se eu estou no turno da tarde, então, aconteceu uma queda, né, eu vou pintar de vermelho, ele é vermelho, porque teve um dano ao paciente. Então, essa é a meta verde. E também, no verso dele, a gente coloca um resumo, assim, do que é o que aconteceu naquele dia, mesmo assim, é feita a notificação no sistema. Ô, Nicole, só uma dúvida, a cada turno, ou a cada plantão, você vai lá e muda aquela folhinha? Não, a folha é uma só, mas dentro da folha, ela é dividida em 30 dias. 30 dias, entendi. 31 dias, e se um mês tiver, né, e em cada quadradinho no dia primeiro, ele está, nós temos três turnos, no caso, então, são três plantões, manhã, tarde e à noite, né, a gente tem dividido ele. Posso até conseguir ele de forma maior também. Excelente, Nicole, muito obrigada, obrigada a todos vocês. Pessoal, a gente vai estar, o nosso prazo aqui do nosso webinar, infelizmente, já está se encerrando. Eu vou passar a cada um de vocês que nos acompanhou aí, né, um agradecimento a todos vocês e passar a palavra agora a cada um das nossas palestrantes para suas considerações finais. Ana Clara, por favor. Só tenho a agradecer as nossas convidadas, né, por mais esse webinar, onde nós podemos, né, ter acesso a essas experiências exitosas, né, na investigação dos eventos adversos relacionados à assistência e o quanto é importante esse momento, né, mais uma vez, agradecer a todos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Cláudia Regina Fernandes, do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza Ceará, por favor. Eu também só tenho a agradecer a oportunidade, agradecer a minha equipe, que quem estimulou e quem inscreveu, agradecer a oportunidade de estar discutindo com vocês e aprendendo com vocês, nós temos um longo caminho a percorrer no Brasil ainda, é realmente um ciclo de melhoria contínua, eu acho que a gente nunca vai terminar de percorrer esse caminho e é uma satisfação muito grande tornar o nosso Complexo Hospitalar do Ceará fazendo parte com nossa experiência nesse webinar. Muito obrigada pela oportunidade a vocês. Obrigada, doutora Cláudia. Doutora Talita, Costa Falcão, Hospital de Emergência e Trauma, Dom Luiz Gonçalves Fernandes, de Campina Grande e Paraíba. Eu só tenho a agradecer pelo convite, Magda, para a gente é de suma importância esse local aqui, a gente só consegue expandir quando a gente tem essas oportunidades, né, aqui, esse webinar é uma oportunidade de melhorias, com certeza, então agradeço muito a minha equipe, a equipe da qualidade, a equipe do gerenciamento de risco, a equipe da CCH também, que a gente anda de forma parceira, certo, e agradecer também à doutora Cláudia, à doutora Nicole, à doutora Ana, por compartilhar essa tarde conosco. Obrigada. E Nicole Rames Fritzen, do Hospital São José da Divina Providência, de Arroio do Meio, do Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade, acho que são momentos ricos, né, são várias trocas de experiência, vários, vários trabalhos, né, um pouquinho, um pouquinho diferente do outro, e a gente sempre vai pegando um pouquinho e vai adequando para melhorar os nossos processos. Foi muito, estou bem, bem agradecida mesmo pelo convite. Nós que agradecemos a todos vocês, em nome da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, muito obrigada a todos vocês, às suas equipes, nós como gestores somos sempre os representantes, né, de uma equipe apaixonada e que está sempre conosco em todos esses momentos, somos apenas porta-vozes, né, nesses momentos aí, então agradecer às equipes que lutam conosco aí, já aproveito e agradeço a equipe aqui da Gerência de Vigilância e Monitoramento e Serviços de Saúde, uma equipe que acredita muito nesse trabalho voltado para a melhoria da qualidade dos serviços, é isso que nos motiva todos os dias a levantar, a vir aqui trabalhar e sempre com esse ânimo mesmo, com um sorriso, acreditando que as coisas podem ser melhores, né, nós como profissionais de saúde temos o compromisso com a vida, com a saúde pública do nosso país, então não podemos desanimar, nunca, temos que acreditar, temos que motivar os profissionais, existem pessoas que estão desanimadas por aí, não acreditando realmente que dá para mudar, que dá para fazer melhor, mas nós precisamos acreditar, né, gente, nós precisamos melhorar a qualidade da nossa assistência para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos companheiros, para nós mesmos, então precisamos estar juntos aí nessa luta e que bom poder contar com tantas pessoas aí comprometidas e sérias e que ainda acreditam nessa verdade e vamos sim mudar a realidade do nosso país, pessoal, precisamos continuar juntos e eu conto com vocês mais uma vez aí nessa luta. Um grande abraço a todos vocês, parabéns pelo trabalho de cada profissional de saúde, onde quer que vocês estejam, vocês podem mudar a sua realidade, continuem acreditando que as coisas vão melhorar e a melhoria é contínua como a doutora Cláudia acabou de reforçar para a gente e é eterna. Vamos continuar ainda nessa luta e contem conosco da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo webinar. O webinar é encerrado. Obrigada. e aí Obrigado.